Música Fala galera, beleza? Aqui é o Nelson Lopes e hoje estou aqui para comemorar com vocês 8 anos do canal Oldschool Gamer galera Estou aqui nesse calor escaldante do Espírito Santo, sim, para quem não sabe sou o capixaba Venho aqui pessoalmente comemorar com vocês os 8 anos do canal Oldschool, faz 8 anos E infelizmente o canal não está do jeito que eu queria, por causa que o canal vem crescendo Cada dia mais ele cresce o canal, mas infelizmente esses números não acompanham as visualizações Os likes, as pessoas infelizmente não andam tão curtindo mais os vídeos, não estão vendo mais os vídeos com frequência O canal está quase chegando a 8 mil inscritos, mas infelizmente ainda me pergunto por que eu ainda gravo vídeo para o canal Mas às vezes eu sei por que eu gravo vídeo para o canal Por causa de vocês, essas 400 pessoas que ainda assistem os vídeos, entendeu? Por isso que eu gravo ainda os vídeos Raramente, eu sei que ultimamente está complicado fazer qualquer tipo de conteúdo para o YouTube Porque a galera simplesmente já não ajuda com frequência com os canais pequenos Está muito difícil fazer qualquer tipo de conteúdo para o YouTube Porque os próprios pequenos não se ajudam e os que estão grandes estão lá em cima e não estão nem aí para ninguém E cada um por si, está muito difícil fazer qualquer tipo de conteúdo no YouTube Ainda games ainda é pior, porque a galera realmente não está curtindo mais os vídeos Eu acho assim, comentar realmente, as pessoas realmente, poucas pessoas comentam Mas curtir, gente, pô Teve vezes que 400 pessoas assistem o vídeo, mas pô, só 50 likes, gente Se vocês querem ajudar, não só a mim Mas como qualquer outro canal aí pequeno ou grande Se vocês não dão um like no vídeo Isso não é mendigagem que eu estou falando aqui, não Se vocês não dão um like, o canal da pessoa que vocês tanto gostam Nunca vai chegar a lugar algum, entendeu? Porque ultimamente o algoritmo do YouTube está sendo assim Os canais que não tem bastante like, eles não alcançam as visualizações E o seu canal fica em baixa e ninguém consegue assistir, entendeu? Eu fiquei aí, ano passado foi o ano que eu mais fiz vídeo de todo o tempo do canal Eu fiz, ano passado eu fiz 50 vídeos 50 vídeos, eu nunca fiz tanto vídeo assim para o canal Mas não adiantou muita coisa não O único vídeo que tem mil visualizações é o vídeo parte 2 dos jogos novos do Mega Drive Que passou de mil visualizações, aliás Que eu sabia que esse vídeo ia dar mais de mil Porque é um vídeo além de chamativo Tanto a capinha quanto não é clickbait Tanto a capinha quanto o assunto O Mega Drive e o Dreamcast São dois consoles que muita gente gosta Entendeu? Eu ando um pouco triste com a situação do canal Porque realmente é complicado O último vídeo aí não bateu nem 300 visualizações É complicado E o canal vem crescendo, crescendo Mas as visualizações não crescem Os likes não crescem É desanimador Entendeu? Eu estou desanimado Com o canal E estou aqui passando para Agradecer vocês É você Sim, você Você que ainda dá like, comenta E você que assiste o vídeo até o final e não pula Entendeu? Você sim Você é um grande inscrito Obrigado a você por estar aí sempre acompanhando meus vídeos Acompanhando minhas opiniões Beleza? Eu passei aqui esse vídeo curtinho mesmo Só para não deixar em branco Não ficar Só para não passar em branco, aliás Só para o canal não ficar sem vídeo E valeu, falou Até a próxima Fique com Deus, galera Até mais Fui!